Fala galera aqui, quem? Fala vagabozinho, já vamos começar fazendo driftzão aqui Mano, já tava procurando a partida, hoje eu vou jogar 3v3, só que não o solo, o outro né Nossa, olha só, meu carro ficou de pé mano Então é isso né mano, já vou procurar aqui a partida, já tá procurando na real E quando carregar, quando achar a partida na verdade eu volto Então foi, foi, foi Mano, achou aqui Champions Field Night Mano, era pra estar trazendo aqui o vídeo com o Richard né Mas, mas aí mano, deu alguns problemas aí Então eu tô solo, eu vou jogar aqui o 3v3 não, o solo, já que Eu sempre jogo na gringa aquele outro né, então eu não tô afim de jogar na gringa hoje não Nossa, que save mano, que save O Denji mora aí, opa, vamos tentar passar por causa do nosso time Não, então vai Ó, deu passezinho pra ele Passezinho né Passezinho, pode ir bro Pode ir bro, esse aqui eu tô um rank um pouquinho mais alto na real né Nossa Golaço mano, foi gol contra Deixa eu ver esse gol contra Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Nossa mano, foi um golaço Foi um golaço contra Esse aqui eu tô um rank um pouquinho mais alto, acho que eu tô diamante 2, divisão 1 se eu não me engano Então vamos lá né Vamos as laughs Mas aí nos próximos vídeos de rank eu já trago alguém aí né, tá ligado? Se não, ó Pelo menos se ele chutasse em mim ia ser bloqueado Então De boa De boa Nossa, quase, quase deu certo Vou voltar, pegar o boost Armandou a N de boost ali Boa Ai, nossa, não vi Tá pegando o Dunk Não deu Tô sem som mano, meu jogo tá muito baixinho Aí Aí tipo, eu não sei se o cara do meu time vai na bola ou não Ou no caso o oponente Opa, pelo menos tem um boost de trás lá Pra pegar É meio ruim jogar Rocket League sem som, principalmente quando tá jogando solo né Jogando sozinho assim Aí você não consegue escutar Quando o seu amigo vai ou Ou o que né Nossa, cara chutou, mas não foi Não Não foi Ih mano, eu errei o boost, o cara errou a bola, fodeu Fodeu Nossa, fodeu muito Tô sem boost Tô Que Perigo Porra Boa Tira Boa, boa Aqui é minha Aí, beleza Passou um pouco o perigo Nossa, tava sofrendo a pressão absurda ali Nossa, o cara passou O cara passou Nem sei Nem sei como Vou pegar o boost aqui de trás Vai vir, boa Ai, nossa Deu uma bugadinha Deixa que eu tiro Ih, o cara me chutou sem querer Nossa, tranquilo Tranquilo Acho que é minha Tirar daqui Tô sem boost Vai boost do meio Nasce agora Não é que ele nasceu mesmo, mano Mas Nossa, o cara pegou esse boost Ele nasceu, mas eu errei Vamos voltar a pegar esse aqui então Essa partida tá sofrida Vai Boa Tirar aqui Tirei mais ou menos O cara vai voltar Ih, mano O cara me chutou O cara me chutou Ai, não Gol Não, não Vai dar Ah, não deu pra tirar Não deu, não deu O cara chutou muito bem ali, mano Deixa eu ver O chute dele Nossa, foi nice A bola bateu na trave Correu na linha Quase que eu tiro ainda Beleza Uma 1 ainda dá pra Estamos no jogo Deixa que eu vou na bola Vamos lá Bom dia Ah, mano Eu tô Eu tô aprendendo Ih, mano Fodeu Bloquei o cara Ah Nopes Nopes Tira Niii Opa, beleza Queiminha Queiminha Vai Pode ir Pode ir Acho que ele precisou passar pra mim O outro tá passando no meio É, até que deu certo, mas Os caras não acreditaram Nem eu ia acreditar Boa, gol Nice, mano Nice one Deixa eu até ver como é que foi esse golzinho Ó, o cara deu um passe maroto Vamos ver o que aconteceu Ah, o cara tirou meio mal ali Boa, drains Drains Deixa que eu vou I got it I got it Mano, hoje é quinta-feira, cara Hoje tá perto do final de semana Vai dizer, mano É felicidade pura Quem não fica feliz já na quinta-feira? Eu fico Nossa, chutão Nossa, mano Que save, cara Por que eles defendam meus chutes De um jeito tão absurdo Bloqueei Alguém vai Pra dominei Eu ia ver se alguém É, eu ia ver se alguém tava vindo E o que tava vindo era o cara do outro time O cara veio na explosão Cara, tirou Deixa que eu vou Chutar pro Ai, a gente tem meio erradinho A gente tem nos pés Quer dizer, nos pés não Não é nada Nossa Nossa A bola meio que passou Opa Vai no meio alguém Vai É, meu passo foi meio Mas deu certo Boa Outro vai É, sabia Quase Quase Agora Ah não, mano Meu W não funcionou WTF Cliquei no W aqui Meu carro não foi pra frente, mano Meu teclado falou assim Vou foder O Vagabes Beleza E os vizinhos começam a A usar a serra, né Só por Deus Vai Boa Mano, tu vai que você não esteja escutando Mano, a serra elétrica Não, não é a serra elétrica É o A esmerilhadeira, né Mentira Quase, quase Acho que eu vou Bloquear o cara Ai, bloqueei Não, não, não Nossa, boa Boa Eu meio que bloqueei Mas a bala deu ainda sorte Ali pros caras Nice, nice Boa Vai Vamos voltar aqui Só por precauço Ih, mano O cara chutou Deixa que eu tiro Ué Bola deu uma bugada Boa Ah não, mano Quando começa a vir 10 segundos finais Eu caio muito na pressão Ai, ai, ai Chutei o cara sem querer Não foi, né Não Nossa Acho que ele errou o chute Acho que o cara acabou, né Beleza, mano O cara chutou no chão GG Ganhamos aqui a primeira partida Acho que vou jogar só duas Eu joguei 13 e 3 solo E eu tinha dado uns cortes, né Segunda-feira Acho que deu Terça-feira foi E hoje vou jogar 5 cortes, então Em 13 e 3 Ó, tinha um champion no time Tinha um champion de uma 3 É, tava meio equilibrado até Tá até que equilibrado Então vamos Procurar aqui a segunda partidinha Eu vendo que vai dar, né O Paper Division 2 Isso é bom Vamos lá Joe Aí Utopia Coliseum Coliseum, né Coliseum É Coliseum Beleza, geral Não, não é geral do PC, não Tem o William Tem o William Cyril Vamos lá O cara vai na bola Então eu vou no boost Adoro no boost Adoro Sou comedor de boost, cara Vou na bola, vamos ver O cara tá atrás, então Ah, não Tinha um cara do meu lado Nossa, nem deu pra escutar, não Somba Ih, até explodiu o cara Sem querer querendo Sem querer querendo Nossa, mano Por que que eu pulei aqui? Não sei I don't know É, mano Como eu falo Ih, mano O cara se rascou no gol É, sabia Nossa, que bom que não foi Não deu bolinha pra eles ali não, hein E o cara vai passar pra trás O que ele vai fazer Vai tocar no meio, né É Vamos ver se alguém vai no meu time Nopes Nopes Vamos ficar de boa aqui Vamos Opa, esse foi gol? Foi nice, mano Nice, William Vamos até conferir como é que foi esse gol Que eu nem me vi direito Vamos ver Nossa, ele chegou forte, hein Ele chegou dando aquela jogadinha rápida Do goleiro Não teve nem tempo de reação, mano Teve nem tempo de reação Vamos lá Vou no Bush aqui do lado de novo Bush sempre muito bem-vindo Ah, meu nick tá Eu não falei do meu nick, né Todo mundo às vezes pergunta Do significado dos meus nicks Que eu sempre Boto alguns nicks Tudo aleatório Mas o de hoje tem Ó, quase deu certo O de hoje tem significado sim, mano É uma homenagem Lolan Tenado É uma homenagem Pra mim A professora de Biologia É Acho que você não vai entender Porque eu nunca falei disso Mas É uma homenagem aí pra ela Porque Eu amava Biologia, sabe Eu amava Mas E Ó, não tem goleiro, mano Não tem goleiro Gol Eu geral que tinha mais alguém aqui Numa zaga Não, não tinha Acho que os três foram lá pro ataque Acho que o nível do jogador aqui Dessa partida É um pouquinho mais baixo, né Talvez um Platina ou Diamante 1 Não sei Os de antes eram um pouco mais Rankes altos, né Como se diz Tava falando Ah, do Lola não tem nada, né É porque Sabe, eu amava tanto Biologia A ironia tá, galera Porque Biologia era a pior Matéria pra mim, mano Era a pior Nice, mano Enquanto eu tô falando aqui O Cirilo tá metendo gol Deixa eu ver isso Nossa, só chutou Nossa, o Kiki enganou os dois caras ali 3x0 Já abriu uma vantagem boa até Então é isso Tá lisgado Vamos ver O cara tirou ali Opa, deixa comigo Vai Ah, tentei dar o passe Mas acho que foi um pouquinho atrás dele O passe não foi tão eficiente assim não, hein Voltar a pegar o boost de boinhas De boinhas Ó, os dois foram na bola Tranquilo Acho que eu vou Acho que eu vou Vou tirar aqui É, não ia dar pra fazer o golzinho Pegar o boost Vamos tentar Opa, o cara jogou a bola Então eu vou, hein Ah Eu vi Um cara chutou o outro E foi isso mesmo que eu vi? Thanks Eu não vi direito Mas parecia que um cara tinha chutado o outro É, não sei Não deu pra ver direito, não Acho que eu vou na bola Ó, porque eu vou na bola Só tem eu pra ir nesse kickoff Pegar o boost aqui do lado Pegar o boost aqui do ladinho Quinta-feira tá ficando perto no final de semana Já tá perto no final de semana, mano Que delícia, né Ah, não Eu achei que a bola ia voltar De um outro jeito Eu me confundi Opa, o cara me chutou Não tem problema Sorry No problem, mano Ai, não Mandei um cocolete Sem querer No problem No problem Ah, não, mano Minha gata subiu aqui Ah, não Sai, gata Não A minha gata tá me atrapalhando Sai, mano A minha gata tá na frente da tela Não consigo ir direito Ah, mano Minha gata atrapalha sempre nas ranks De sorry, time Mano A minha gata não sai daqui Calma aí Daqui a pouco eu já Eu já dou um chute nela Não, tô zoando, né Tô zoando Mas Tirá-la daqui, mano Ai Eita, porra Vamos tomar gol Vamos tomar gol Certo Certamente certo Opa, boa 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 Vai, tira, time Isso, isso Aí, agora tá um pouco mais tranquilo Isso, obrigado Obrigado Ela saiu já Obrigado, gata Obrigado Não precisei nem tirar ela Ela saiu por conta Ela viu que tava atrapalhando Aqui a ranqueada, mano Porque Né Pode deixar que eu Ai, não O cara tirou Ah, gol Não, não tem problema não Tá 4-1 ainda Os caras não pensou que eu ia Na verdade, acho que essa bola Era mais dele do que minha Mas ele tirou meio errado, né Tirou mais pro meio ali Bom, de boa De boas, mano Esse gol foi por causa da minha Porque minha gata ficou me atrapalhando aqui, mano Um gol por conta da gata Um gol por conta da gata Vamos que vamos Ai Nossa, o cara passou Acho que eu tiro Tá, pegar aqui No redirect Pegar o dunk Não, 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 não Não Eu acho que ele ia acertar, hein Eu acho que ele ia acertar esse dunkzinho Marotexo Eita, porra Não foi Oi, deixa que eu tiro Nice Tenta pegar Ah, não, o cara errou Achei que ele ia acertar Achei que ele ia acertar Vou tocar ali no meio Nossa, toquei meio forte, né Essa nem o flash com foguete pegava Vamos ver Tira o William Boa Ah, quase foi gol, né O cara sabe calcular bem aí os rebotes Vamos ver se eles tiram É, o negócio é que agora é só jogar um tempo Você também tem um Ai, não, não deu muito certo Tem que fazer meio que um chute no drift Vai sair um pouquinho errado Vai, chuta Opa, ele chutou meio Essa é minha Deixa, pode deixar Pode deixar que essa é minha Tá pro lado Aí a gente Ih, o cara me chutou Ah, gol Sonin blaming Gol, mano Ah, nossa Os três tinham ido nessa bola Eu não conseguia ver, na real Eu só vi que o outro tava indo Ver como é que foi o gol Ah, o cara bloqueou Não foi culpa de ninguém, não O cara foi feliz ali no bloco 4x2 dá pra segurar de boa, mano 40 segundos É só não vacilar Essa é minha Nossa, errei Na real Se o cara acerta Acho que dá em mim essa bola Vai De vocês, time Eita Ih, mano Você deu um misclick aqui É só pra dar mais emoção Tá ligado? É só pra dar mais emoçãozinha Explode até o cara Não sei nem como Vamos ficar na zaga aqui de boa Porque não tem nenhum Ah, mano 13 segundos Não vamos tomar Eita, mano O que que deu? Pode chutar Boa, o cara tirou Boa Beleza Aqui eu tiro Agora já era, né 4 segundos Tá aqui, dividir Vai dar pra fazer uma ainda, time Ah, não deu, mano Beleza E a G Ganhamos a segunda Ganhamos 2 de 2, mano Isso é bom Fiquei em segundo do time dessa vez Antes eu tinha ficado em último do time, né Então vamos ver, mano Ó o P Cara, o P de novo É, eu sabia que esses cards É um pouquinho nível Um pouco mais baixo Eu tava me atrapalhando A gente se atrapalhou um pouquinho ali no meio Mas deu certo, mano O P de 2 divisão seguida Foi bom isso, né 2 vitórias 2 divisões O padrão Geralmente não é assim que funciona Mas Dessa vez deu Deu isso Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Das duas partidinhas aí Deu bom Deu duas vitórias Eu joguei 3x3 O não solo O solo Pra não ficar jogando na gringa Porque demora muito pra achar 3x3 solo No Sem verdadeiro na América do Sul, né E na gringa Sempre acha rápido Então é isso, galera Se gostou Deixa o like Que me ajuda demais Sejamos no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui Fui